Bom, não me lembro em que ano a gente... Quando eu voltei de Israel, 2017, não me lembro. Ou antes, quando eu fui para o Egito, não lembro. A gente começou a acabar lá a pedido de algumas pessoas que viajaram comigo, lá de Minas Gerais, do Rio de Janeiro e de Santa Catarina. E aí a gente não parou mais. A gente começou com a introdução à sabedoria da Kabbalah, do Michael Leitman. E o Sabedoria Maravilhosa foi o segundo livro. Numa segunda rodada. Essa aqui foi a segunda vez que a gente estudou. Então essa é a terceira vez que a gente passa por esse livro. O objetivo sempre foi esse do nosso grupo, estudar a Kabbalah por meio de debates dialéticos sobre a leitura dos livros. Produção à Sabedoria da Kabbalah, Sabedoria Maravilhosa e a Kabbalah Mística. E aí continuou e a gente foi indo até hoje, com vários livros depois. O Michael Kellogg, o autor desse livro, ele é discípulo direto do Michael Leitman, o Leitman do Baruch Hashilag, que era filho do Baruch Hashilag. O Baruch Hashilag escreveu uma das obras mais importantes de Kabbalah, de 1885 a 1954, o estudo das dez sefirot. Deixou o filho dele como herdeiro dessa sabedoria, o Baruch Hashilag, que escreveu um texto muito importante também da Kabbalah, Os Degraus da Escada. E nos dois últimos anos, antes dele morrer, que ele estava hospitalizado, internado mesmo, o Leitman tendo que trabalhar, estudar, ia de madrugada para o hospital e recebeu essas instruções durante dois anos, no quarto de hospital, enquanto o Baruch ainda respirava. E aí o Leitman criou todo um sistema de ensino que acabou virando o que é hoje o maior projeto de ensino da Kabbalah que se conhece. O Leitman é fantástico. Tem todas as perguntas que a gente se fizer, já fizeram a ele e ele já respondeu, respondeu em vídeo, em entrevistas, em textos e por meio de livros. Então, tudo isso foi muito bem colocado didaticamente num portal, o grupo de Ney Baruch. E o Kellogg, o Mike Kellogg, ele é um discípulo do Leitman e acabou escrevendo Sabedoria Maravilhosa. A gente começa aqui, tá? A origem, né? Chamada Os Escritos do Ari. Esses Escritos do Ari, né? A Kabbalah aí começa com Abraão, né? Quatro mil anos atrás, escreveu um livro chamado Sefer e Ezirá, o livro da criação. Ardônio, não é atribuído a Moisés? É, mas o que Moisés recebeu é atribuído a Abraão. Ninguém exatamente tem certeza de quem escreveu, pois, na forma escrita, o Sefer e Ezirá. Mas é sempre dito que é atribuído a Moisés e que quase tudo desse conhecimento chegou oralmente de Abraão até Moisés. Sefer e Ezirá, o livro da criação. Mas pouco importa, né? O que importa mesmo é o conteúdo e o sentido que faz pra nós. Depois do Sefer e Ezirá, o trabalho mais importante foi o Uzoa, né? Foi ali escrito 160 depois de Cristo, mais ou menos. Após o Uzoa, nós temos escritos do Arim, um renomado cabalista do século XVI. E o século XX viu o surgimento dos trabalhos do cabalista e o da Shilag, que a gente mostrou aqui essa linhagem aí, resumidamente, tá? Obviamente, isso passou por muitos cabalistas, né? Muitos cabalistas contribuíram com esses escritos, tá? Então, basicamente, né? A gente tem essa sequência aí bem importante. O Sefer e Ezirá, o Uzoa, os escritos do Ari e os escritos do Ashilag. Todos esses escritos, aquele livro, meu irmão Márcio, Cabalá para o Estudante, um livro bem denso, quase 900 páginas, ele é bem denso, porque antes do autor iniciar suas considerações, todos esses escritos são colocados antes, no início do livro. Por isso que ele é bem... Então, assim, o título do livro engana, né? Cabalá para estudantes, né? Parece uma coisa bem... Mas é bem completão, né? Tem todos esses textos aí, tá? Existe um terceiro livro que poucas vezes eu menciono, que é o Sefer e Rabarri. Só cito, assim, Ampassam mesmo, porque, na verdade, eu nunca li. Então, não tenho o que falar desse livro. Nem o Uzoa, nem esses escritos do Ari, eles foram planejados para ser um estudo sistêmico, didático de Cabalá. antes do século XX, não havia, na verdade, um livro de estudo que havia essas cartas, essas anotações, esses textos, né? Que os discípulos faziam anotações do que ouviu dos seus mestres e tal. Até mesmo por isso, esses livros são muito difíceis, esses antigos, né? De lê-los, né? Porque não tem, assim, uma didática, né? Com a finalidade de preencher esses vazios, o Ashlag, ele escreveu um comentário sobre o livro do Uzoa e os textos do Ari. Ele desenvolveu-se enquanto escrevia esses comentários, e aí acabou publicando o Talmud o Estudo das Dez Sefirot, que é considerado o livro de estudo predominante do nosso tempo, predominante de estudo de Cabalá, né? O Estudo das Dez Sefirot estabeleceu um conciso método apropriado a todas as almas que descendem e descem a este mundo, né? O que tem de bom, né? Nessa notícia, tem um pouquinho de ruim para alguns, né? Que se assustam, né? Então, a gente está falando aí de seis volumes com mais de duas mil páginas. Então, assusta muita gente, né? Quando assusta, assim, que as pessoas estão atrás de um conhecimento por obter simples conhecimento e não para seguir uma senda, né? Quando você está disposto a seguir uma senda, tanto faz ter duas mil páginas ou dez mil. Vocês sabem que é para o resto da vida até morrer, né? Inclui esse Talmud e essa Sefirot tudo o que os cabalistas têm escrito desde a alvorada do tempo, assim mesmo, dos escritos de Adão, o primeiro homem, Abraão, o patriarca, Moisés, o Shimon Baiohai, que escreveu o Zoa, os textos do Sagradaria. Essa obra mostra a cabalá de uma maneira concisa e apropriada ao estudo. Portanto, nós temos conosco hoje tudo o que precisamos para aprender como a criação foi realizada, de fácil acesso, comprável, esses livros. Não era assim, não era assim. Quando a gente lê lá Adion Fortuna, a gente vê o tanto que ela reclama dos rabinos que escondiam tudo isso, não é? Quando nós aprendemos do livro O Estudo das Sefirot sobre as corretas condições, quer dizer, da maneira correta e sob a correta orientação, o mundo superior se abre. Ou seja, existe uma maneira de estudar, um método de estudar, não é pegar, comprar um livro e ler. É daí que nasce não só muito fuxico sobre a cabalá, muita lenda, associam a cabalá com magia, autoajuda, com tudo que não é cabalá, na verdade. Porque para os apressados que só querem obter um conhecimento cultural e tal, o fundo do papel que contém de fato o conteúdo da cabalá e não o preto da letra, vai passar despercebido a essas pessoas. Uma abordagem especial ao material deste livro e um ponto chave que explica como ler o texto para fazê-lo abrir corretamente. Então, só aqueles que persistirem vão encontrar isso. Não é dado de graça nas primeiras páginas, não. Quando nós estudamos dessa maneira, começamos a sentir o universo, a ver e a sentir em cada sensação que existe além do alcance dos nossos cinco sentidos, porque nossos sentidos são corporais ilimitados e não podem perceber nada além do seu alcance. O Achillag, chamado de Baal Aslan, escreve na introdução ao estudo das Dez Sefirotis o seguinte, graças à permissão que ele recebeu do alto para escrever o livro, qualquer um pode obter o mais elevado ponto da evolução da alma em nosso mundo. E qualquer um pode obter a equivalência de forma com a força superior, quer dizer, o Criador. Nós podemos obter o mais elevado dos níveis espirituais enquanto vivemos neste mundo, porque o corpo já não se posiciona como uma barreira entre nós e as nossas almas. Aqui está falando de alma K, não importa se a nossa alma está vestida num corpo ou não. O leitor não deve considerar esse livro como um livro acadêmico do ensino da Kabbalah, mas preferencialmente uma apurada introdução à sabedoria. Para leitores que desejam aprofundar os seus estudos da Kabbalah, o Bnei Baruch oferece uma extensa quantidade de informação no maior site da internet do mundo, kabbalah.info. www.kabbalah.info. www.kabbalah.info. E aqui é uma palavra do Kelly quando ele diz por que que escolheu esse livro. Este processo incrível chamado vida, como a conhecemos, pode por vezes incluir uma irritação adicional. É, só às vezes mesmo. Esta contrariedade em particular pode surgir a qualquer momento nas nossas vidas. Geralmente é tão sutil que ao princípio nem sequer reconhecemos qual é o problema. E a pergunta é, né, qual é o sentido da minha vida? O que é que eu estou fazendo nesse planeta? Por que é que a minha vida está do jeito que está? O que eu deveria fazer aqui? Isso que a gente capta com os cinco sentidos é tudo. Não tem nada além disso. esse livro foi escrito para todos vocês que sabem exatamente do que eu estou a falar para aqueles que experimentaram esta carência. Se você se encontra na descrição acima, geralmente referida como buscadores, com toda a certeza é a razão de ter aberto este livro. candidatos podem ser encontrados em todas as camadas sociais. Você pode encontrar nas mais horríveis das circunstâncias, na miséria, tendo sofrido calamidades numerosas demais para contar ou pode encontrar na outra extremidade desse espectro. E isso traz a pergunta, o que no mundo precisa ser descoberto? Não descobremos, não já descobrimos tudo? O que resta para descobrir? O objetivo da descoberta é um reino que ainda não habitamos. É o domínio das fontes, desejos, sentimentos e pensamentos. É o reino do Criador e é simplesmente chamado de espiritualidade. E o que é a espiritualidade? Tem sido examinada de vários sentidos, a maioria das pessoas concorda com um fato. A espiritualidade é onde a alma reside. Em outras palavras, é o meio ambiente da alma. Aí vem a pergunta, então, o que é alma? E a gente já está no capítulo dois. Eu não vou ler isso aqui para vocês. É um texto bem didático, muito bem escrito pelo Kellogg. Ele vai dar a visão da alma do ponto de vista religioso. do ponto de vista secular, a abordagem dualista da alma, a visão científica, uma visão filosófica sobre o que é a alma. E aí eu sugiro aquela palestra lá da alma que tem no Pedra Bruta. cabalá é um sistema claro que nos ajuda a descobrir essa misteriosa carência e fornece-nos então um método comprovado para preenchê-la. Não se pode atingir o espiritual através do psicológico ou outro meio terrestre. Métodos que envolvem meditação ou música especial certamente produzem fenômenos psicológicos que nos fazem sentir bem, mas que não é a espiritualidade a que me refiro. Esses métodos ou fenômenos psicológicos aí, né? Escutar música, meditar, aquela coisa que eu já falei, né? Serve muito bem para sensibilizar o seu duplo etérico, para sensibilizar os seus sentimentos, suas emoções, para lhe inspirar de forma que você fique numa condição boa para receber esse ensinamento, mas as pessoas confundem e acham que é isso que vai levar elas à espiritualidade, né? E não é. É só um caminho que depois é até abandonado, depois que você desenvolve a sua disciplina, você até acaba abandonando essas coisas, né? Você usa no começo, né? Escutar música, meditar, incensos, vela, tá tudo certo, né? Isso vai tudo te sensibilizando para te deixar na condição de estudar, né? Mas não é isso que te encaminha, né? E depois que você desenvolve essa disciplina, né? Se programa, programa o seu corpo de desejo, né? Você até muitas vezes abandona, né? Porque já não é mais necessário, você já está num outro nível, né? De percepção. o mundo espiritual que me refiro só pode ser revelado através de uma sabedoria que se apresente como um ramo entre o aqui e uma raiz do lá, né? Então, daí, vocês estão vendo que aquele aquela palestra que eu dei, né? O caminho do oriente que fala do aqui, do lá e do acolá, né? é um texto cabalístico, tá? O nosso mundo, bem como o espiritual, opera através de forças. O estudo do método da cabalá é um sistema complexo, composto do trabalho da pessoa que atrai sobre si uma força muito especial e única. O criador muitos, quando começam os estudos, estão sob o equívoco que a cabalá cita a ver mais do que uma força, mas não é. Eles perguntam. Quer isto dizer que não existe uma única força, uma força suprema em todo o universo? Pelo contrário, é a nossa mudança de perspectiva que provoca esta ilusão de que há mais do que uma força e diferentes luzes. Estas são diferentes percepções do criador e essas diferentes percepções do criador são representadas pelas sefiródi, a árvore da vida. São percepções. É uma didática, uma simbologia para poder abordar algo muito complexo. O criador também pode ser considerado como uma coleção das forças que vamos descobrindo, a soma das partes. A força coletiva, na verdade, controla todo o sistema da criação. Sob esta perspectiva, o criador é um e é completamente único. Esta é considerada a lei principal dos mundos espirituais. todas as outras leis são um ramo desta lei que cai em cascata e são responsáveis por tudo o que acontece. As criaturas. Como devemos observar esta lei? A resposta mais simples é que cada coisa que acontece a você a cada segundo do dia tem um único objetivo. Levá-lo ao ponto de êxtase absoluto e ser completamente preenchido pela luz e do criador. Não há nada além dele. Aqui eu quero que está citando principalmente, que é um resuminho que eu fiz para a gente ir guiando a nossa conversa. Principalmente citando o sistema de prazer e dor. Todo esse sistema de obter prazer e sentir dores é o que nos guia, é o que nos conduz por todo esse complexo chamado criação até que a gente seja preenchido pela luz do criador. Se a gente não tivesse essa busca de prazer e dor, a gente não se moveria, a gente se estagnaria, se cristalizaria. E cristalização em assunto de Kabbalah se chama pedra. Petrificou, virou pedra. Quando nós, como suas criaturas, sentimos aquele rebocar, puxar para o interior, normalmente sentimos isso como dor. Essa dor é o resultado da nossa resistência. Mas quando começamos a colaborar com essa força e a trabalhar com ela, com a intenção de chegarmos mais perto do criador, nós não iremos sentir mais essa dor. Em vez disso, a força vai se tornar uma fonte de prazer. Ela será uma boa sensação. Evidentemente, a antíntese também está correta. Quanto mais nós resistimos, mais dor se sente. Como criatura, nós estamos no centro da criação do criador. Evidentemente, nosso objetivo final é realizar o seu único propósito, o deleite da sua criação. Nós realizamos essa tarefa através de um processo chamado de correção. A palavra que se chama segula. Significa conseguir a equivalência da forma. A correção de uma pessoa torna possível ela ser preenchida com a luz do criador. O que significa sentir o criador? Esta sensação é exatamente onde experienciamos o mundo espiritual. para realizar a nossa tarefa devemos estar completamente preenchidos com o criador. A correção, o guimaticum. Os mundos espirituais são medidas de ocupação do criador de suas criaturas. Ele está falando da issefirote. Entenda assim, as issefirote são medidas de ocultação do criador de suas criaturas. Afim de esclarecer este ponto, deixe-me repetir que os mundos espirituais não são mundos como pensamos deles na corporalidade, essa percepção de mundo material que a gente tem. Eles são apenas ferramentas de medição, os seus rótulos são semelhantes a sinais de diferentes níveis de ocultação do criador. A nossa percepção inicial, aquele primeiro contato, é considerada a ascensão da alma ao primeiro grau espiritual. O que acontece depois? A alma continua o processo de correção, tornando-se mais e mais semelhante ao criador. Então, em certo ponto, chegamos a uma etapa final, o guimaticum, ou o fim da correção da alma. Que assim seja. correção significa que cada pessoa deve transformar a vontade de auto-prazer em vontade de agradar ao criador. Ao executar essa simples tarefa, o resultado é que o nosso desejo de desfrutar se iguala justamente ao desejo do criador em nos dar prazer. assim, a correção é a do objetivo acima dos desejos que aparecem em uma pessoa. Em outras palavras, para cada desejo único que aparece em uma pessoa, ela deve utilizar-o para beneficiar os outros. É importante notar que estas correções não podem ser realizadas pela criatura, mas sim pelo criador. Isso aqui é fantástico, hein? Elas são realizadas num grau espiritual mais elevado do que o nosso atual. O combustível que nos proporciona, né? Capítulo 3. Cada ato que fazemos nasce de um desejo do menor, mais insignificante e consciente ato. As ações que requerem vastas quantidades de energia todos eles são feitos por uma única razão. Um desejo entrou em nós e nos afetou o suficiente para agirmos de forma preenchida. A cabalá chama a força que nos proporciona o preenchimento desses desejos de a vontade de receber. nós somos completamente controlados por desejos. Sem um desejo nós permanecemos perfeitamente imóveis, sem nos mexer um centímetro sequer. Mas qual é a meta que nós estamos tentando alcançar seguindo consciente ou inconscientemente os nossos desejos? A resposta é prazer. Nós os perseguimos a fim de receber prazer de uma forma ou de outra. Até os masoquistas estão procurando prazer na dor. Eles não procuram a dor. Não cabe nós julgar, mas o sistema interno deles eles conseguem sentir prazer por meio da dor. Tem os que como eu são mole que nem fogem da dor como quem né? Então aqui é uma chave uma chave para abrir portas. Toda ação sua é resultado de um cálculo inconsciente automático um gesto totalmente automato né? Remoto sem consciência nenhuma na maioria das vezes. Tudo que você faz até estar aqui agora é um cálculo inconsciente prazer nos dor. Se esse cálculo for positivo ou seja prazer menos dor é maior que zero ou seja tem mais prazer do que dor né? E fica aí e vocês gostam viu? Porque fica duas horas três horas me ouvindo haja dor né? Mas estão buscando um prazer e o cálculo e o cálculo do prazer é esse o que eu obtenho é maior do que a dor de ouvir Mardonio falar e de ficar sentado duas três horas o que você tá buscando é prazer e aqui também o que eu tô buscando é prazer todos nós fazemos isso a chave é prazer pra si ou prazer para os outros se você busca o prazer só pra si tá no modo egoísta se você busca prazer pra beneficiar os outros tá no modo altruísta muito se fala por exemplo na maçonaria pra que que você usa mental pra conquistar coisas pra si ou pra humanidade né? Qual é o objetivo do maçom tornar feliz a humanidade como é que ele faz isso se corrigindo a correção buscando o guimaticum usando o processo da segura né? e pra isso sem entendimento eu particularmente acho impossível porque atua um conjunto de centenas milhares de forças de desejos né? sobre você sem você ter a mínima consciência disso e ainda acha que tem livre arbítrio né? vamos falar sério hoje que quase 5 horas da tarde quantas emoções quantos pensamentos quantos sentimentos você já teve hoje de forma inconsciente não tem nenhuma consciência sobre eles você já teve alguma raiva hoje alguma alegria e passou isso despercebido em modo automático você não tem nem consciência das coisas que ocorreram em volta que o fez por exemplo dar um sorriso né? então sem ter consciência de todas essas forças que agem né? achando que a sua vontade intelectual a sua vontade racional é capaz de mover montanhas é porque rodou pouco na roda da samsara a vontade de receber este desejo de receber é tão complexo e perspicaz e na melhor das hipóteses nós raramente percebemos que somos escravos deles tipo assim claro que ninguém no seu perfeito juízo admite que seja escravo de alguém ou de algo mas se a pessoa parar e refletir seriamente porque faz o que faz até mesmo a ação ainda mais alta moral serão justificadas pelo desejo de receber prazer nós agimos somente para receber prazer para nós mesmos este azulzinho ali é uma observação minha este é um conceito extremamente difícil de entender como professor de cabalá eu noto que a maioria dos estudantes ao início debates com tal conceito nossa não sei não tem noção do que eu já arrumei de confusão quando eu digo que ninguém tem livre-arbítrio pessoa não se dá nem direito de estar errada pra ouvir um argumento contrário processar e tirar algo dali mesmo que mantenha a sua ideia original afinal de contas esse é o debate dialético alguém lança uma tese o outro faz uma antíntese uma antitese e os dois fazem uma síntese então a síntese fica prejudicada quando você não aceita a antíntese nem pra dialogar a vontade de receber de fato cada pessoa em cada exemplo fez algo que talvez possa até ter tido um impacto negativo causando grandes sacrifícios a elas mesmas mas elas não seriam felizes com nenhuma outra ação meus amigos olha é normal a gente procurar conceitos complexos buscar entender coisas dificílimas principalmente se tratando de cabalá mas esse textozinho aparentemente bobo ele já deu metade do todo quando você entende isso de fato se alinha com isso e começa a querer agir em conformidade com essa lei você vai ver que o trabalho começa aí e quase todo ele tá aí né veja bem de fato cada pessoa em cada exemplo fez algo que talvez possa ter tido um impacto negativo causando grandes sacrifícios a elas mesmo mas elas não seriam felizes com nenhuma outra ação olha o exemplo o corredor espanhol Ivan Fernandez Anaya achou que não seria correto se aproveitar de uma distração do seu adversário para ganhar a corrida então parou antes de cruzar a linha em primeiro lugar e esperou o queniano Abel Mutay que se atrapalhou com a sinalização ora o Ivan Fernandez passou a corrida inteira atrás do queniano quando ele apertava um pouquinho para chegar perto o queniano ligava a nitroglicerina e próximo da linha de chegada o queniano se atrapalhou com a sinalização mal feita e aí o Hernandes ultrapassou ele e quando foi cruzar a linha de chegada ele parou e aí esperou o queniano passou em primeiro lugar e ele cruzou a linha em segundo lugar na cabalá o que o Ivan fez foi procurar um prazer ele agiu por egoísmo ele fez foi o cálculo assim como é que eu vou olhar para os olhos da minha mãe como é que eu vou olhar para os meus filhos sabendo que não sou melhor do que o queniano e tirei em primeiro lugar porque ele se atrapalhou com a sinalização mal feita que tipo de gente eu sou e travou e é automático nós somos programados para esse tipo de ação buscar prazer o que ele fez foi um cálculo é melhor um milhão de dólares no bolso uma medalha de ouro e sentir a vergonha de não merecer aquilo ou eu parar tirar segundo lugar ganhar só quinhentos mil dólares besteira em detrimento de não obter nenhum desconforto nenhuma vergonha quando fosse indagado por isso é automático o cara parou quem quiser procure a corrida na internet o cara parou automático assim deu um tilt nele as pessoas recebem o seu desejo de dois lugares distintos olha isso é a base mais básica do aprendiz de cabalá durante muitos anos na vida dele enquanto não se alinhar com isso muita coisa não progride um existem os desejos animais que são os mesmos de qualquer outro animal biológico desejo por comida descanso abrigo procriação são genéticos e evidentes não importa se a pessoa vive em sociedade ou não depois a sociedade assume o controle existem desejos tal como dinheiro honra conhecimento e poder que nós dependemos da sociedade para obtê-los em resumo PPP poste prestígio poder lhes apresentam a pirâmide de Meslow a hierarquia de necessidades de Meslow também conhecida como pirâmide de Meslow é uma divisão hierárquica proposta por Abraham Meslow em que as necessidades de nível mais baixo devem ser satisfeitas antes da necessidade de nível mais alto o Merlow era um psicólogo americano nasceu ali em 1908 morreu em 1970 então ele fez essa pirâmide a base da pirâmide respiração comida água sexo sono homeostase excreção muitas pessoas não satisfizerem essas condições básicas ela nunca vai pensar em segurança do corpo emprego recursos moralidade família saúde propriedades e tal enquanto ela não satisfizer isso olha não precisa a pessoa ser rica milionária quando se satisfaz com o que ali ela tem ela passa para o próximo nível começa a se preocupar com amizade família intimidade e aí segue depois disso vai procurar por autoestima confiança conquistas respeito dos outros respeito aos outros começa a se procurar se preocupar com cidadania e aí vai até chegar no alto ali da pirâmide a realização pessoal moralidade criatividade espontaneidade solução de problemas ausências de preconceitos aceitação dos fatos e tal enquanto ele não passar daí ele não busca espiritualidade segundo o meslo resumo do capítulo 3 toda a ação é predeterminada pelos nossos desejos e de cada um de nós nós recebemos esses desejos de duas fontes diferentes da nossa plataforma genética e do nosso meio ambiente nós somos como obrigado terminar esse resumo aqui a gente conclui os desejos da sociedade entre nós por meio dos nossos cinco sentidos quando nós cheiramos uma torta de maçã um desejo que anteriormente não estava lá aparece mas existe mais um desejo qual é a base fundamental para este desejo e como o realizar quem somos nós realmente a resposta está na descoberta singular daquela entidade espiritual chamada alma e a gente para por aqui para o sábado a gente continua às quatro horas pontualmente por favor porque a gente tem aí só cinquenta minutos para chegar no sábado para o sábado e aí para o sábado